Eu uso aqui contra o inscrito aí, meu ADM aí, dois mobiladores, tropa, vamos ver quem vai levar melhor, hehehe Ele tá em calma aqui, tropa, então vocês vão conseguir ouvir ele falar, suaga né, Matos? Suaga, deixa o like, meu Deus Vai tanto aí quando eu jogo X1 Bugou na lógica Ó o louco, tem gosto de vida Ó o cara, é pra bordo Já, você tem dinheiro aí pra comprar arma? Tenho não, eu tô aqui não Ah, eu tô de águia ainda, porque nem deu pra comprar, porque ele voltou agora Então vai, então, vai Trabalho no soco Nossa, mano, você passa a cabeça Oxi Mano do céu, velho, eu levei um soco, meu cara virou a cara, você acredita nisso? Sério? O cara... Ah não, mano, que viroso, cara Nossa, eu tô de clara ainda, eu pensei que eu ia ganhar de clara Eu vi, meu, meu soco tirando sete ainda, você tirou cem Eu falei, uuuh, xiii Caralho, você deu ruim na cara, né, irmão? Três? Nossa Mas... Bora Bora Eu botei... aí, aí Bora Eu botei... aí Ah não, mano, se deu, Sarge. Ah não, que morte feia, você já reparou que no mobilador não dá pra pular a janela direito? Ah, que raiva, aí eu não consigo andar, eu não consigo andar na janela travada. Ah não, tropa. Ô Matos, na moral, duas vezes eu tentei puxar o capa, foi, foi, matei só o passarinho. Eu não sei o que tá acontecendo, o CS tava dando bastante capa, agora eu não tô dando. Eu tô lagado, eu tô lagado? Eu não sei, deixa eu olhar. Porque o pin aqui tá normal agora. É, tá normal, porque aqui embaixo cai ali embaixo. Vamos lá embaixo, lá. Ahn... E zero no... Opa, encaixou um, encaixou um, hein? Ó, esse foi bonito, hein? Ó, essa aqui foi da hora. Cara, eu tava dando um tiro e botando gelo. Aí eu pego a doze... Aí eu pego a doze na mão e não consigo dar um tiro. Você quer de doze ou não? Ou eu vou esperar mais um? Você que escolhe. Não, vamos mais um que eu já gastei o dinheiro. Opa, eu tô economizando aqui. Na próxima eu compro você a doze, se você tiver sem dinheiro. Eu tenho aqui mil, acho que dá. Bora. Eu tô do lado da esco... Aqui. Bora. Abra. Opa, errou o Ruri. Ai, filha da mãe. Morri. Nossa! Se você atira eu morro. Olha o gelo. Nossa, eu dei capa ainda. Não acredita? Nossa! Tá, bora. Agora é doze, né? Agora é doze, né? Agora é a pior parte do vídeo, tropa. Ô, mas você tava bem de doze, né? Tava jogando naquela sala e você tava matando os caras de doze. Eu tava... É o doze? É? Não, eu não joguei. Ontem eu joguei em sala. Não, mas esses tempos atrás você não tava no mobilador? Não, é só as vezes eu jogo no mobilador e no celular. Tá, tá. Ah, sim. Você não vê minhas habilidades, mentira. Bora. Bora. Não, mano. Vai enfocar o turzinho. O tiro passou na minha orelha. Você acredita? Sério? Senti o vento. Ai. Capa. Capa. Feitiola. Então, eu vi os caras usando esse... Eu tenho que... Eu tenho que... Aham. As vezes eu clico pra sair a gelo do meu mouse e não vai. Então, você tem um computador na tua casa? Ah, você tem um notebook, né? Aham. Eu vou... Você pesquisa no Google lá. Eu vou ver direitinho o que é Dragon Mouse Test. E eu tô subindo em cima naquela aqui. É... Daí você conecta teu mouse no teu... No teu notebook e você fica mexendo ele. Daí o aplicativo mostra o tempo de resposta do teu mouse. Entendi. É o meu. Nossa. O meu é... Dez... Dez negócios de resposta. Eu tô de doze, viu? Eu não sei se de troca. Hum? Ó. Viu? 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 Oxi. Errei o HUD. Basicão do mobile. Não sai da... Da... Travou aí? Não, eu aumentei essa escopana. Que de MP5 eu tenho que abaixar. Toda hora eu recarrega essa arma. Ah, eu vou achar uma vez. Ué. Filha da mãe. Você tá fazendo é bote? Eu não atirei porque você tava bugado. Ah, meu. Cagaram da miséria. Caraca. Que tapa. Essa foi cagadinha. É... Essa foi top, teu. Caraca. Que tapa. Pode... Pode ir de P40, né? Pode. Pode. Até puxei aqui. Eu vou... Vou... Vou tirar a 12. Porque eu tô... Eu tô errando muito o HUD com a 12. Cê é louco. Mas cê tá jogando bem de 12, então. Ah, é... É porque eu tô travando aqui. Cê tem que ver. Ô, mas... De... De SMG. Eu sou... Eu gosto muito de SMG. Não tem como. Você prefere qual arma? Eu tô de... P40 também. Não, mas cê prefere jogar com qual arma? MP5... Ah, mas de SMG, né? Hum. Não sei se é porque o meu... O meu negócio aqui é o... De... Pro Bluetooth, né? Hum... E é... O primeiro movilador que eu vi que ele tinha... Que era o único Bluetooth, né? Não sei se é porque... É por isso que tá demorando a resposta. Hum... Ó, de SMG. Eu tenho movimentação. Tá vendo? A 12, eu dou tiro... Demora pra... Pra voltar o... Eu... Consegui me movimentar, entendeu? Essa aqui cê... Essa... Essa aqui cê vai ver no vídeo. Essa aqui foi bonita. Essa aqui foi igual do 2-9 agora. Foi. Essa de P40 foi bonita. Boa, boa. Tá, agora eu vou apelar. Boa. Vou jogar de U.P. agora. Vou jogar de U.P. agora. Vou jogar de U.P. agora. Pra ver... É, os caras dizem que tá boa. Vou testar. Parece que ela tá ser iniciada. Eu tiro dela. Atira pra você ver não. Não, ele fica no chão. Eu lembro que eu fazia o bug do cogumelo. E meu amigo ficava parado no... Até a última partida. Quando eu estava com... Muito dinheiro... Tchau, tchau! Tchau, tchau.